Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que vocês sempre me pedem no Instagram e às vezes me pedem até pessoalmente, que é como eu faço com meus caixinhos no cabelo. Não tem mistério, é muito fácil e vocês vão aprender rapidinho. Então assistam aí e espero que gostem. Bom, como vocês sabem, o Babyliss, a chapinha, o secador, esquentam muito o cabelo. O que estraga bastante também. Então eu sempre uso um protetor térmico antes de fazer meus caixinhos. O que eu uso é esse aqui da Headcam. E eu uso ele já faz um ano mais ou menos e ele é muito, muito bom. Tu aplica ele quando tu sai do banho, com o cabelo só seco com a toalha. Aplica do meio pras pontas, porque se tu passar na raiz vai ficar muito oleosa, porque ele é bem pegajoso assim. E depois tu sai com o cabelo e tá pronta pra fazer os caixinhos. O Babyliss que eu uso, meninas, é esse aqui, que não é muito grosso, nem muito fino. E ele deixa o tamanho ideal pros caixinhos ficarem bem naturais. Eu nem divido meu cabelo, porque pra mim é muito tranquilo de fazer. Então eu faço com ele solto, eu começo com eles fiz aqui de trás, tá? Eu separo numa mecha não muito grossa e nem muito fina. Porque se não, se ficar muito fina, vai ficar muito cachadinho. Eu abro o Babyliss assim, enrolo ele no começo reto e depois eu enrolo assim, que é pra ficar mais natural. E sempre pra baixo. Espera uns 15, 20 segundinhos e pode soltar. Deixa ele esfriar na mão, porque eu tenho a impressão de que dura mais. E esse lado aqui é um pouquinho mais complicado, mas não é nada que possível. Também fazendo com a ponta pra baixo e voltado pra trás. Olha só. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, bem like. Se inscrevam aqui no canal, porque toda semana vai ter vídeos novos. E deixem nos comentários alguma dúvida que vocês tiverem. Ou qualquer outra pergunta que eu vou responder. Podem dar sugestões pros próximos vídeos. E aqui na descrição também tem minhas outras redes sociais. Beijo! E aí E aí E aí Obrigado.